Olá, bom dia, bem-vindos a começar o nosso encontro. É muito bom ter a sua companhia. É muito bom receber vocês aqui no nosso curso. Muito obrigada pela presença. Com a gente nessa manhã, o ator Thiago Abravanel, a atriz Bruna Grifal, Lídia de Orgulho e Paixão, e os parceiros André Covelo, Dr. Fernando Gomes Pinto. Bom dia, Fátima. Bom dia, Brasil. O veterinário André Sena. Boa dia. Bom dia sonora hoje com Joelma, que já começa animando o nosso encontro. Vamos lá, bom dia. Simbora! Cheguei pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança. No estado do Pará, na Lipsk. Chegou para ficar nesse swing. Que você também vai lá. Fechou o pezinho e vai soltando todo o corpo de vocês. Depois que abraça com carinha, a gente pode fazer tudo outra vez. Tem que ter vontade pra voltar e fugir da mão. Só não. Que essa dança vai mexer com você e com o seu coração. Não para não, vem cá, me dá a tua mão. Quero que senta toda essa emoção. Cavalo, mudo, agora eu vou te ensinar. Esse novo passo você só vai encontrar em Belém do Pará. Logo de manhã, com essa animação, baterção de cabelo e tudo um pouco. Muito bom receber você de volta aqui, viu, Joelma? Obrigada, amor. Vamos sentar, vamos conversar aqui, porque a gente vai aproveitar essa data, que hoje é dia 5 de junho, dia mundial do meio ambiente, pra gente falar sobre essa relação cada vez mais próxima e até perigosa entre os seres humanos e os tubarões. A gente teve aparições no Rio de Janeiro em duas praias, em São Conrado e na Barra da Tijuca. Epa, caiu tudo aqui. E também tivemos... Tivemos... Olha só, essas são imagens que foram feitas agora, recentemente. E a gente teve... Essa é de São Conrado. E a gente teve dias antes um registro feito na Barra. E no último fim de semana agora a gente teve um banhista atacado aí na Praia de Piedade, já na região metropolitana de Recife. E são casos que a gente tem acompanhado cada vez com mais frequência. André, eu queria saber de você se tem alguma explicação pra essa aproximação mais frequente que a gente tem percebido? Bom dia, Fátima. Bom dia a todos. Tem sim. Tem o desequilíbrio ambiental, o principal fator, e o lixo. O lixo atrai tubarões. Mas de que maneira, assim? Os tubarões têm um olfato muito apurado. Só pra gente ter uma ideia, é uma parte por milhão. Então o pessoal de casa entender, se você pingar uma gota de sangue a 300 metros de distância, um tubarão consegue perceber. E o tubarão, a gente não vai falar que é um urubu do mar, mas é como se fosse, ele come animais mortos também. Então o esgoto acaba atraindo peixes que atraem tubarão e o próprio esgoto também atrai tubarão. Então fica mais fácil de vê-los. O crustáceo também entra aí nessa conta? Sim, é toda uma cadeia. O tubarão, ele tá há 150 milhões de anos sem sofrer nenhum tipo de modificação. Então a gente diz que ele tem uma dinâmica praticamente perfeita, como se alcançasse a perfeição. Então, por que que entra, você perguntou se o crustáceos entra? Porque ele tá no topo da cadeia alimentar. Então tudo que plorifela muito vai acabar gerando uma cadeia alimentar maior que vai atrair o tubarão. Tá certo? E águas sujas também. Porque outra coisa importante, o tubarão tem no focinho um órgão que faz com que ele consegue detectar vibrações. Então se um peixe doente ou mordido por outro animal começa a fazer um nado errátil, a 600 metros de distância ele consegue detectar. Então ele vai... E pior não é isso, hein? Pior que ele sabe de onde vem o cheiro. É como a gente escuta de onde vem o som, ele sabe de onde vem o cheiro. Então isso atrai o tubarão a cadeia alimentar com água suja. O tubarão é míope. Isso é uma das coisas que ele tem de ruim. Ele não enxerga muito bem. Enxerga preto e branco também. Então ele vem em alta velocidade, 50, 60 km por hora dentro d'água, para aquele animal supostamente que está ali com algum tipo de ferimento. E é um surfista, por exemplo, com corte no tornozelo. Ele... A gente não faz parte da cadeia alimentar, gente. Presta atenção. O ser humano não faz parte da cadeia alimentar do tubarão. Que bom, né? É, quer dizer... Ou seja, em tese ele não nos atacaria. Não. Mas como ele vem em alta velocidade e os principais sentidos são olfato e audição, até ele perceber que não é uma pessoa, que não é uma presa. E se uma pessoa, ele já deu aquela beliscada. A gente tem um telão que é bem interessante, que eu acho que exemplifica bem o que você está falando. Olha só. Exatamente isso. Essa é a imagem da tartaruga marinha, né? Do meio é o surfista, hein, gente? É, do meio é o surfista numa prancha. Eu estou mais de uma daqui, ó. Se fosse eu na prancha, eu estava mais para esse lado aqui. Mas seria assim. Ótimo. Aqui, o surfista sobre a prancha parece realmente um animal, né? E o leão marinho. Então, quer dizer, ele, até como você falou, por ser míope, acaba que pode se confundir e aí ataca os seres humanos, né? Exatamente. Então, são acidentes. E geralmente acontecem quando a água está suja. Por que quando a água está suja? Porque um surfista, por exemplo, flutuando, vai ver uma mancha vindo em direção a ele, né? Uma foca, uma tartaruga, vai fugir também de um... Ninguém quer ser comida de tubarão. A água está suja, ele vem furtivamente se ninguém veja. Então, o tubarão caça, geralmente, em horários mais para a noite, de manhã bem cedo e de noite. A gente tem aqui uns dados que é desde o início do monitoramento, em 1992, foram 65 ataques com 25 mortes lá na região de Recife. A questão do porto de Suape lá, você acha que realmente acabou? Porque muita gente fala que a construção do porto acabou modificando aquela estrutura dali e isso fez com que os animais se aproximassem muito da costa. Com certeza modificou. Porque, assim, é único no mundo esse tipo de evento, tá? Uma cidade só ter tantos ataques. Os tubarões costumam acompanhar navios petroleiros, costumam acompanhar grandes embarcações e, principalmente, navio pesqueiro. Então, uma outra dica para quem está em casa, viu um navio pesqueiro? Sai da água, espera o navio passar, porque tem um monte de tubarão acompanhando ele. Porque as pessoas matam, os pescadores matam os peixes e, muitas vezes, limpam o peixe ali e jogam. É verdade. E aí atrás, tubarões. Esse porto, com certeza, mexeu lá no ecossistema. Se você reparar, a água é um pouco escura, então, uma água bem propícia ao ataque de tubarão. E eu sugiro que os merculhadores fiquem juntos, os surfistas fiquem mais juntos, porque o tubarão tem medo da gente, por incrível que pareça. Então, nunca nadar sozinho, sempre acompanhado, para evitar esse tipo de ataque. Mas, eu diria que essas praias deveriam ter limitações a nada. Eu sugiro. Mas, é impressionante, porque tem aviso o tempo inteiro, né? Tem as placas, a visão do perigo. Você morou, né, Joama? Mori em Recife, cinco anos. Cinco anos e eu morria de medo, porque meus filhos, né? Criança não sabe o que fazer, né? E a ama, a praia. Eu, então, inventava uma historinha para eles, né? Porque o tubarão de lá é muito inteligente, ele saía da água, pegava o elevador e apertava na companhia. Ela me contou isso. Para o caso de quê? De desobediência? Ah, entendi. Entendeu? E tinha que fazer as tarefas direitinhas. Tinha que se comportar. Eu viajo muito, né? Eu viajo muito, fico distante de casa, eu ficava morrendo de medo. Eu vim ter essa história e aí, realmente, causou, assim, um certo medinho deles, eles ficavam bem tranquilos. Mas, assim, era uma preocupação, assim. Sempre. E tem as placas lá, né? Avisando para a pessoa não entrar, aí os próprios... Isso é o mais maluco, assim, porque se tem um aviso, gente, por que vai brincar com a sorte, né? Eu ia perguntar isso para o doutor Fernandes, é porque, assim, será que a pessoa que é de lá... Porque as pessoas que são atacadas, por exemplo, esse rapaz que morreu e um outro que, há menos de um mês, perdeu uma perna e parte do braço, são moradores da região, né? A gente se acostuma com o perigo e aí, meio que, a gente não dá tanta trela, olha aquela placa, mas, ah, tá aí desde que eu sou criança e nunca me aconteceu nada? O problema é a falsa sensação de segurança, né? Quem mora no lugar, vê a placa, tem o hábito de não ir. Mas, também, raramente vê acidente acontecendo. Chega uma hora que a pessoa abaixa a guarda, deixa de ir, apesar de saber do perigo, acreditar de verdade naquilo e acaba tendo um comportamento de risco e, nessa situação, acaba acontecendo um evento como esse. Acidente de automóvel, por exemplo, acontece muito próximo da residência das pessoas, porque a pessoa já está chegando em casa, tem o cinto, já conhece todo o caminho, e aí é onde o problema acontece. É verdade, muita coisa acaba acontecendo bem nas proximidades. E a gente abaixa a guarda. A gente diminui, realmente. Eu vou convidar o Marcelo para vir até aqui, o Marcelo foi responsável... Chega aqui, Marcelo. Marcelo foi responsável pela filmagem de tubarão aqui em São Conrado. Você estava ouvindo essa conversa, estava com uma camiseta dizendo salve, São Conrado. Você falou do esgoto, exatamente, porque eles trabalham nessa tentativa de preservação da praia, que tem um lançamento direto de esgoto lá. Nesse dia, você estava na praia, alguém te chamou, avisou que o tubarão estava por ali, como é que foi? Bom dia. Eu recebi um vídeo de um amigo da Jatinga, de um tubarão que estava lá. Então, eu usei a rede social para poder mostrar para as pessoas e fiquei com medo também. Eu falei, pô, eu não vou na praia nesse dia porque está tendo um ataque aqui, as águas sujas da Barra, da Jatinga e São Conrado podem estar traindo. Aí eu falei, vou ficar em casa. De repente, recebi uma ligação que tinha uns tubarões em São Conrado, rodando há minutos, rodando. Aí eu falei, vou na praia. Daí cheguei lá, tinha um grupo na areia e uma galera saindo da água correndo com medo. E aí eu fiz uma transmissão ao vivo, filmando o tubarão. E as pessoas começaram a compartilhar. E assim, a gente fica preocupado porque é o habitat dos seres marinhos, né? O mar. Então, a gente tem que ter respeito. Porque mesmo que ele não nos ataque, a gente pode esbarrar sem querer, como numa raia. A gente pode pisar numa raia e levar um ferrão. É igual o tubarão. Se a gente esbarrar com um pé de pato ou uma prancha ou ele se assustar com a gente, pode vir ao ataque. Então, a gente fica preocupado porque não sabemos se é a quantidade de bichos que são despejados, como o André falou. Vísceras de peixe, de embarcação. Então, assim, eu fico com medo, né? A gente tem noção das espécies, André, que atacam ou que se aproximam da costa no Recife? E dessas que se aproximaram aqui, porque tanto em São Conrado quanto também na Barra, com imagens, né? É, na Barra pode ser sete espécies, não dá pra saber exatamente qual. Pode ser sete espécies. Lá em Recife, com certeza, é o Cabeça Chata e o Tubarão Tigre, que são muito agressivos. São agressivos. Eles são muito agressivos. E, na realidade, é aquilo que eu expliquei. Os ataques acontecem por confundirem a gente com presa, tá certo? Os animais que fazem ataque, que podem atacar a gente sabendo que são seres humanos, é o tubarão branco. Graças a Deus, tem pouquíssimos por aqui. Tá aí a tintureira, que são tubarões muito grandes. Então, ele pode escolher a gente como presa, mas ele vai testar também e aí solta. O resto vai se enganar com a gente. Amor, no teste, você já... No teste, já foi, né? Já perdeu uma... Então, aí, vale a dica pro pessoal que tá em casa, né? Então, assim, os acidentes com o tubarão, quando ele mesmo citou, pode pisar numa raia, acontecem por esses encontros quando a água está suja, quando tem poluição. Você falou do Zincón, tem uma imagem que é de 2015, mas que é daquele tricampeão McFanny, em que ele começa a tentar afastar. Olha lá, ele tá numa prancha, ele começa a lutar. Foi um milagre isso, né? Na realidade, ele fez o certo. O tubarão ali ia provar ele, só que provou a prancha. E aí, ele golpeou. E isso é o que tem que ser feito quando você tiver um ataque de tubarão. Se você reage a um ataque de tubarão agressivamente, como um instinto de sobrevivência, você tem mais chances de sobreviver que se você virar de costas e sair nadando desesperadamente. Porque, assim, se você avistar um tubarão, você tem que sair de costas e devagar. Eu sei que é difícil isso. É muito difícil. É. Mas tentem lembrar das minhas palavras. Não dava pra pensar nisso, não, gente. Vai virar comida de tubarão. Então, o que tem que fazer? A Bruna, a Bruna, você faz... Eu tô nerviando. Tá, o quê? E como é que você treina isso, né? Então, não dá pra treinar. Não, mas como ele agiu com instinto e socou o tubarão... Ele afastou. E o tubarão falou, opa, isso aqui não é minha presa, eu vou sair fora. Porque uma foca não dá soco. Entende? E o focinho do tubarão é muito sensível, lembra o que eu falei? Aham. Então, assim, por exemplo, de boca aberta, vai dar um soco nos dentes do tubarão. Vai perder a mão. Tubarão não tem raiz nos dentes. Eles crescem sem parar. O tubarão pode produzir 80 mil dentes durante a vida toda. É medida que ele vai comendo, vai trocando os dentes. Então, é focinho e guelra. Aham. O tubarão pegou você, socou no focinho e na guelra pra tentar se livrar. Eu vou lembrar disso. Isso. E outra coisa mais importante, porque lembrar disso é ter sempre alguém com você. Porque quem morre, morre por hemorragia e não pelo ataque do tubarão. Ele não fica te mordendo até te consumir. Ele morde, viu que fez besteira, sai fora. E aí você morre perdendo sangue. Então, se tem alguém pra fazer um garrote, fazer uma compressão, te botar sobre uma prancha e te levar, são salvos. É por isso que nos Estados Unidos tem altos índices de acidentes, porém pouca mortandade. A história desse rapaz de 18 anos foi isso. A hemorragia levou a uma parada cardíaca. Ele ainda foi socorrido, tentaram, operaram, mas não foi possível. Bruna, você faz stand-up. Pelo menos eu vi nas suas redes sociais. Às vezes. É? Você vê numa mancha assim um pouquinho mais escura. Existindo. Depois de hoje, talvez... Agora não mais, gente. Mas você chegava a ficar preocupada em relação a isso? Em algum momento... Não, é. Teve uma vez que eu tava indo pras Ilhas Chijucas e aí eu vi uma mancha e eu... Cara, o que é isso? Daí era o meu remo o tempo todo que tava fazendo a sombra. Mas você sabe que... E aí eu falei, cara, eu vou voltar porque eu vou morrer. Você sabe que é uma dica boa também? É cardume se movendo aleatoriamente, formando pequenos círculos. É a indicação que tem predador. Então, se você vê um cardume se enrolando assim, vamos dizer assim, se afasta que tem predador. Porque os tubarões estão cercando ali. Você viu uma mancha aqui, não é o seu remo? Aí eu sugiro que isso é nada melhor do que se preservar. Eu costumo dizer o seguinte, que o medo leva a consequências graves. A prevenção, como você falou, o respeito leva à segurança. Medo leva a assassinar tubarões, cruelmente, a envenenar... É, até porque a gente tá falando disso e aí o Reis, como ele bem destacou, né? O animal tá no ambiente dele, né? Então, não é pra... Já é um animal super atacado, né? Exatamente. Com muita mortandade ainda, né? Então, a gente não é pra isso. É mais pra gente se alertar. A questão do esgoto lá em São Conrado também é muito forte, né? Então, vocês ficam... É, agora a gente é muito preocupado com a quantidade de esgoto in natura que é despejado ali na Praia de São Conrado. Olha a imagem, gente. E várias praias do Rio de Janeiro, né? Não é só São Conrado que recebe esgoto in natura, várias praias recebe, porque, assim, é falta de consciência jogar o lixo em qualquer lugar. Então, quando chove, isso aí é um dia de chuva em São Conrado que eu gravei, quando chove, tudo o que tá nas ruas, nas valas, nos rios, o caminho é o mar. Então, a gente tem... Marcelo, esse é só o flutuante, né? Conta pra mim das manchas daqui que você vê. Não entendi. As manchas de esgoto. Ah, as línguas negras? Sim. Em São Conrado tem várias línguas negras depois do dia de chuva. Em várias partes da praia, mais ou menos seis línguas negras na Praia de São Conrado em dia de chuva. Então, o que a gente... Língua negra é o quê? Esgoto? É o esgoto que faz aquela... Parece uma língua. Ele vai saindo pela areia até entrar pelo mar adentro. O que você viu ali que te chocou foi o lixo flutuante, né? Que choca a gente, realmente. Mas o que tá por baixo ali, cara, é um total... Agora, o negócio que o Odé falou aqui que chamou a atenção, eu achei muito interessante, é essa orientação de... Bom, reagir nessa situação, a gente tem que reagir. Sim. Já tá no desespero mesmo. A gente traz de fábrica no nosso cérebro três comportamentos quando a gente se sente ameaçado. Ou você paralisa, ou você sente medo e tenta fugir, ou você sente raiva e ataca. Então, nessa situação... Todas as espécies. É o que a gente fala pra... Por exemplo, um bandido vem e você fala, entrega tudo, é outra. Não reaja. Mas nessa situação, mesmo que a gente não é um bicho aquático, então mesmo se nadasse muito bem, perderia aí uns 60 quilômetros por hora. Facilmente. A indicação é atacar. Atacar pra se defender no caso de um ataque, né? Sim. Se o tubarão só estiver te circundando, eu vou partir pra agressão, acho que ele me pegue. Não faz, senão vai morrer. Vai se afastando devagar. E evitar a histeria coletiva, né? Que é tubarão, aí todo mundo sai correndo, e aí o tubarão fica louco, entra numa euforia e acaba machucando as pessoas. É impressionante como esse assunto desperta curiosidade e interesse, então chegou a hora do Tô Querendo Saber. André, a Luana veio assistir o programa, vou pedir pra você ficar aqui pertinho da gente, André. Veio assistir o programa e tem uma dúvida em relação aos tubarões. Bom dia, a minha dúvida é, mas dúvida é por causa de um medo mesmo, se uma mulher menstruada entrar no mar, ela corre mais risco de ser atacada por um tubarão por conta do cheiro do sangue, já que ele tem um olfato sensível? Certamente, uma ótima pergunta, sim, tem muito mais risco. Mulheres em ciclo menstrual não devem ir pro mar, mesmo com tampão interno, principalmente interno, tá? Tem muito mais risco, sim, de ser atacada. Tá vendo? Boa pergunta. Deixa eu já perguntar agora pro Atílio. Cadê o Atílio? Oi, Atílio, tudo bem? O Atílio também tem uma pergunta. Bom dia. Os animais, eles têm rotinas, eles têm horários pra caçar. E os tubarões são animais que seguem instintos. Eu queria saber um horário que ele caça rotineamente pra gente poder evitar esse horário. Ótima pergunta também. Só tem gente fazendo boa pergunta, gente? Só tem gente, parece até que foi treinado. Deixa eu te falar. Sabe que o gato, ele tem umas células nos olhos especiais que faz com que ele enxergue muito bem e pouca luminosidade. Tubarão tem duas vezes mais. Então, o tubarão enxerga muito bem quando tá de noite, quando tá anoitecendo e quando tá amanhecendo. Então, aquela história do Luau. Ah, vou tomar um banhozinho de mar. Olha só até o joelho e volta. Porque o tubarão tá ali caçando, tá certo? Então, ele tem um olho, apesar de ser míope, que consegue enxergar muito melhor que o gato, que é um dos melhores que enxerga no escuro. Então, evite banho noturno ao amanhecer ao entardecer. E essa história, então, que você falou da água até o joelho, é uma situação realmente mais confortável? É mais segura. Os ataques geralmente acontecem de dois metros pra baixo, tá? Dois metros pra cima, desculpa. Profundidades mais rasas são menos prováveis de ter acidentes. Mas, eu falo água até o joelho brincando, até a cintura até dá pra ir. Mas o pessoal bebe um pouco, se empolga. Mais que isso não, né? Já começou a chegar no pescoço, né? Volta, que é melhor. Muito bem. Vamos ver, tem mais uma. A Andresa. Oi, Andresa. Bom dia. A minha dúvida é a seguinte. Eu moro em Araruama, né? Na região dos lagos. E nós temos a laguna. E tem uns canais que encontram a laguna com o mar. E corre o risco de estar passando o tubarão e indo pra laguna e sobreviver ali àquela... Isso. Luana? Andresa. Andresa, desculpa. Andresa, olha só. É muito provável que o tubarão entre e saia sem atacar você. Aqui no nosso litoral, graças a Deus, a maioria come peixe. Tá certo? Existem tubarões que entram no Rio Amazonas e sobem rio acima. Então ele pode entrar atrás de talvez um cardume. Mas essa lagoa, ela tá bem salgada. Isso, essa é a minha dúvida. E a água também a temperatura é maior, né? No caso, mais quente. Você quer se sentir segura, né? Eu vou deixar você segura. Mas deixa eu te falar. Nesse focinhozinho dele que eu te falei, que tem várias terminações nervosas, inclusive mede salinidade. Então ele sabe se tá indo pra um lugar com água muito salgada ou não. Então se ele entrar, vai ser de forma errada e vai sair, você pode ficar tranquilo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada, André. Então só pra gente acalmar as pessoas. Não é pra odiar o tubarão, é apenas pra gente respeitar. Aproveitar esse dia mundial do meio ambiente, mas de respeito, não de... Não medo, respeito. Isso que é a diferença. Esse lance do tubarão entrar pro rio, né? Pra água doce. Eu moro distante da capital, a minha cidade é Almeirim. 36 horas de navio, né? Da capital pra lá. E lá a gente conseguiu pescar um tubarão. Sim, acontece. Incrível. É. Porque fica muito distante, muito distante mesmo. Sim, eles conseguem se captar bem. São animais, como eu te falei, 150 milhões de anos sem sofrer evolução. Gente, eu acostumada por lá naquele rio Amazonas lá, que era a minha piscina, né? Eu fiquei impressionada. Mas pode mergulhar, sem problema, tem bastante comida. Não pode faltar comida, não pode poluir e faltar comida. É, porque exatamente é o que acontece. Por isso que a gente tá falando disso no dia do meio ambiente. Além dos ataques, é por isso. A gente destrói o meio ambiente, polui as águas, eles não têm o que comer e vão se aproximando, tentando buscar. Aí, de forma errátil, acaba pegando a gente. No barão, eles não são vilões, gente, por favor. Só em filme. Aham, mas na vida real, não. Eles estão lá tentando sobreviver. Obrigada, André. Adorei. A gente tirou muita dúvida hoje, viu? Super obrigada. Tá falando de... Esse assunto certamente acaba causando... Pra quem frequenta aquela região, pra aquela praia... Eu falei pra ele assim, obrigado, porque... Eu tinha medo, agora eu tô tendo mais. Mais medo e mais respeito. Só que agora a gente sabe se defender. Vira pra ele, né? E fala pros seus filhos que você tem cheiro também. Se não tomar banho, ó. Trezentos minutos. É outra forma, né? Ó, a gente vai falar agora um pouquinho sobre essa nossa vida louca, sobre essa correria, sobre estresse, sobre tudo isso. E sobre como o nosso cérebro, muitas vezes, não dá sinais, assim, de que tá ficando ruim. Você percebe quando você tá ficando estressado demais, Tiago? Percebam. Percebam. Não consigo dormir, assim, pelo cansaço, chegar na cama e ficar rolando na cama e não conseguir dormir. Mesmo exausto. Justamente porque tá tão cansado, o corpo tá tão incomodado com o cansaço que não consegue relaxar e dormir. Você sente, Bruna, algo assim também? Você percebe quando você tá passando do seu limite? Sim, percebo. E é justamente isso. Às vezes, quando eu tô mais estressada ou mais cansada, eu não consigo dormir. Dá mais preocupação, dá mais ansiedade. Você não dorme. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância, não só de perceber, o que eu acho que já é uma grande coisa, né? Você notar que não tá funcionando bem. Mas o que a gente pode fazer pra ajudar? Tem muita gente nas universidades, assim, meninos e meninas que lutaram pra chegar à universidade. Cursos concorridos como o de medicina, por exemplo. E que ao chegar lá, não acabam dando conta daquilo tudo que tá ali, né? Daquela pressão toda que passa a sofrer. A gente vai trazer aqui um grupo que se uniu em São Paulo pra fazer um alerta. É uma campanha chamada Não é Normal. Uma das criadoras é a Ana, ela é estudante de medicina e ela sentiu na própria pele esse exagero e percebeu que não era normal o que tava acontecendo com ela. Vamos ver. O sonho de Ana é se tornar médica. Estudou, passou no vestibular e quando conquistou a vaga na universidade, tratou de se esforçar ainda mais pra tirar as melhores notas. Mesmo depois de um dia inteiro na faculdade, chegava em casa e estudava mais. Tomava energéticos pra se manter acordada e algumas vezes chegava a dormir sobre os livros. Só não imaginava que toda essa cobrança sabotaria seu cérebro. Sentiu o coração acelerado, respiração ofegante, medo. Logo no primeiro ano do curso de medicina, teve um ataque de pânico. Achava que era a única a sentir tudo aquilo. Tinha vergonha. Mesmo assim, decidiu procurar ajuda e descobriu que não estava nessa sozinha. Bom, hoje a Ana tá aqui, tá ajudando outras pessoas, tá no terceiro ano do curso de medicina, né Ana? Você acha que hoje você identifica melhor esses momentos de muito estresse? Você consegue ter uma ajuda melhor em relação a isso? Eu acho que sim, porque entrando pra frente universitária de saúde mental, que é a iniciativa que eu faço parte, a gente começa a ver nos nossos colegas sinais de que eles não estão bem e a gente reconhece na gente. Acho que a partir do momento que eu vi os meus amigos, que eu conheci gente que estava em situações muito complicadas e muito críticas, eu comecei a reconhecer em mim. Mas tudo a partir do coletivo. Bom, você sente então, quer dizer, teve um retorno muito grande dessa. Eles fazem postagens nas redes sociais de algumas frases e parece que essas frases tiveram um impacto muito grande nas pessoas que liam, né? E você notou que então era uma questão realmente de saúde pública, de notar que ali estava grave aquela. Sim, é que eu acho que a saúde mental, ela é uma luta política, né? Porque, assim, não é só individual, porque estudando medicina a gente reconhece a parte que é do individual, que é uma propensão genética, por exemplo, aos seus 20 anos você ter o seu primeiro surto psicótico. Existe uma coisa que é pessoal, uma trajetória que a pessoa passa, mas existe um coletivo, existe uma estrutura que corrobora para isso. Porque a partir do momento que eu for procurar ajuda, que eu for me tratar, que eu for, sei lá, lidar melhor com as minhas questões, eu vou continuar, por exemplo, no ambiente universitário, com uma carga horária extremamente excessiva, com uma preocupação zero com cotas, com inclusão e também, né, com dificuldades para a gente se manter lá, com falta de questões para permanência estudantil. Não, e ela falou, foram quatro tentativas de suicídio em apenas dois meses na Faculdade de Medicina da USP. Então, isso serviu realmente de alerta para que as pessoas passassem a fazer alguma coisa. Vou convidar todo mundo a vir até aqui, para a gente ver. Acho que a profissão de vocês, de artista também, porque é um tipo de carga horária diferente, né? É um tipo de trabalho que também não tem... É um tipo de rotina, né? É muito maluco você lidar com o inesperado e administrar essa quantidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Aquela história de ter que aproveitar o momento, né? Porque, às vezes, o artista tem isso também. Por mais que a carreira seja uma construção, tem uma hora que você fala assim, mas está dando tudo certo. Tem ou não que aproveitar esse momento agora, né? Mas o preço é muito caro. É caro também isso. Porque eu fiz isso, eu trabalhei 10 anos sem tirar férias, né? E eu fiquei muito doente. Perdi minha saúde, assim, fui a zero. Depois tive que correr atrás para conquistar tudo de novo. Aí você vê que não vale a pena, né? Tem gente que tem dois empregos e não dorme. Aí consegue uma grana boa? Consegue, mas depois tem que gastar todo esse dinheiro para ter saúde. Não vale a pena. Vou pedir ajuda. Tiago, tira aqui para mim essa plaquinha para a gente ver o que, por exemplo, uma das frases que eles usam. Não é normal o quê? Vamos ver, deixa eu te ajudar aqui. Não é normal... Não é normal você se sentir culpado por descansar no fim de semana. Doutor Fernando, não é normal, né? Você tem que se permitir. Não é normal, não é normal. É, depende do trabalho, né? Bom, no meu caso, no final de semana é a época que eu menos descanso. É, mas você tem que encontrar, então, talvez, durante a sua semana, algo correspondente ao seu sábado e domingo. Você consegue? É, eu tento. Não consegue. Pelo que ele não consegue. Hoje, por exemplo, teria que ser meu sábado e domingo. Opa, não fala disso, por favor. Eu estou divertindo aqui. Não, eu estou com controle. Sai daqui ainda, eu vou pensar no show de famosa. Ah, então tá bom. Não foi só por mim, não. Tá bom. Você percebe que tem uma coisa escondida nessa frase, né? Porque, assim, nem sempre dá para a gente descansar no fim de semana. Quem faz medicina sabe da pressão que é e, assim, em outras profissões também. Não dá. Mas o problema aqui não é precisar descansar. O problema é se sentir culpado. Ah. Então, isso já é um sinal que é meio curioso. A pessoa, ela se acha inferior, ela se acha com menos valor, ela se acha incapaz. Então, tem uma mensagem escondida aí. O problema é, não é você se sentir cansado e falar, puxa, eu gostaria de descansar. Mas, infelizmente, não dá. O problema é você se sentir o último da fila ou o desprivilegiado por sentir essa emoção. Oi, Ana. É, não. É porque, tipo, o que acontece é que a gente, dentro da universidade, a gente é cobrado que a gente cumpra toda a carga horária, obviamente, ainda, ah, faça ligas acadêmicas, faça projetos de extensão. Não se esqueça de, sei lá, procurar uma iniciação científica, alguma coisa assim. Então, a gente tem uma cobrança o tempo inteiro. No caso da carga horária de medicina, eu tenho aula das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, mas eu tenho que arranjar tempo pra tudo isso. E aí, chega na hora que eu vou fazer alguma coisa que eu gosto ou alguma coisa pra descansar e eu me sinto culpada. Meu, eu não tô produzindo. Meu amigo tá lá fazendo um paper e eu tô aqui dormindo. Aham. Esse é o problema. Bruna, eu vou pedir pra você... E a mesma coisa, né? Fala com a gente. A mesma coisa, continua, porque aí a gente tem filhos, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da empresa, a gente tem que cuidar da alimentação dentro de casa e tudo. É muita coisa, gente. Continua também. Vou te pedir pra Bruna e pra Joama tirarem as duas próximas plaquinhas aqui pra gente ver. Só puxar, é um imã. Vamos ver. O que que... Não é normal dormir menos de 5 horas por dia por causa da faculdade. E você aqui, Joama, vamos ver a sua frase. Não é normal ter que escolher entre a faculdade e seu namoro. Quer dizer, a gente botou a faculdade porque o trabalho delas é em cima disso, né? Mas, ou seja, você tem que fazer esse tipo de escolha, né? Ou seja, dormir menos de 5 horas por dia por conta de qualquer coisa. Você já... Às vezes se pega... Eu acabei de sair do ensino médio, né? Eu fiz um ano agora de faculdade e eu sei bem o que é estudar pro Enem e toda essa pressão. E não é normal, a gente realmente... Tem uma hora que você fica maluco, né? Que você fala, vou tirar um sábado pra não fazer nada. Aí termina o sábado e você já fica com peso na consciência, né? De, caraca, era pra eu ter estudado, dava pra eu ter feito isso em tal momento. Não é normal, é uma pressão surreal. O que eu acho que é muito importante, assim, eu não sou entendedor de nada, mas, assim, o que eu tento trazer pra minha vida é ter a consciência dos nossos limites. Muitas vezes a gente se cobra muito e a gente não... a gente perde a consciência do limite. Quando você vê, você já tá cansado, a sua voz já não dá mais conta de fazer os shows que você precisa fazer, o número de sessões de espetáculos que você precisa fazer. A qualidade cai, então, assim, a gente também saber que a gente não pode... Óbvio, existem as oportunidades, existem todos os momentos que a gente precisa aproveitar, mas a sua vida é em primeiro lugar. Isso não pode ser maior do que você ter um bem-estar, né? É o que a Ana falou, né, Fátima? Quer dizer, o outro é referência. É muito cruel você ter sempre a concorrência do teu lado. Não, vou até fazer um lá, pesquisa, desenvolvendo não sei o quê, eu tô na praia. Porque acaba que você não se enxerga, enxerga o outro e aí não é o coletivo. Quer dizer, você fica se cobrando o tempo todo, né? Não enxerga os limites mesmo. E é também, não vem só do outro, né? Da gente se comparar com os outros, mas vem dos próprios professores. Porque, afinal, na época deles, é normal, era super ok você ficar, dormir três horas, duas horas e conseguir entregar o trabalho em dia. Os professores usam muito eles de referência e esquecem que a gente tá em outro momento. A gente tem um acúmulo de matéria de anos e anos. Será que é mais cruel quando os pais também fazem isso, né? Eu passei por isso, mas tem que sofrer. Recentemente eu perguntei pra um residente que tava passando comigo no grupo, o que que precisava ter um residente de neurocirurgia pra ser um bom residente? Primeira resposta dele, doutor, precisa ter resiliência. Na minha época de residente, a gente nem sabia o que que era isso. A gente achava que pra ser um bom residente, você tinha que não ter sono, não ter fome e saber de todos os casos da enfermaria. Então, realmente, é um outro momento, a gente já chegou a despertar pra isso. Que a nossa vida, ela parece muito uma corrida de longa duração, tipo uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Então, assim, em alguns momentos da vida... Ok, dormir 5 horas por dia, né? É, desculpa falar, pessoal, mas assim, você vai ter que dormir menos 5 horas por dia. Porque tem alguém que talvez, precisa que você esteja lá operando, atendendo a pessoa e tudo mais. Mas não dá pra ser todo dia dessa forma. Então, você precisa reconhecer e, na verdade, aprender a manejar a sua energia. E o sistema, de fato, precisa mudar pra permitir que o indivíduo faça isso e não se sinta culpado. Vou tirar mais duas. Não é normal se sentir menos competente que os outros por causa de uma nota ou de um show, de uma apresentação ruim. Não é normal não ter tempo pra cuidar da sua saúde. Ah, mas isso não é normal mesmo. Não, né? A saúde, principalmente, quem é o profissional da área da saúde. Como é que você vai cuidar de uma pessoa se você não tá bem? Em teoria, você tem que estar melhor do que a pessoa que vem te procurar assistência. É verdade, quando a gente procura um médico, tipo um nutricionista, aí tu chega lá, ele é enorme, aí tu diz assim, não funcionou com ele? É. O que funcionou com ele, vai funcionar comigo? Não, né? Acho que não. É, pode não funcionar, né? Pode não funcionar, então, né? Exato, é. Aí a gente já fica meio assim. Já fica em dúvida. Não, existem casos que existem. Nutricionistas são mais gordinhas e que não tem problema com isso. Não. Porque você não tá ligada a outras. Claro que não. O conhecimento não tá ligado à sua aparência. Eu acho que chegam e saem, já tem um amigo que é meio assim, né? Ele disse que muitas pessoas viram e foram embora, não queriam se tratar com ele, porque ele era mais gordinho, né? Ué, mas o conhecimento não tá na forma, na sua forma, né, gente? Agora existem sinais, né, que são dados. Por exemplo, alteração do sono e do descanso, alteração do apetite, alteração do humor, perda da concentração, perda da capacidade de memória, sentimento de tristeza, essa coisinha ruim que fica por dentro, e fez são sinais de alerta. A gente vai fazer... Oi. Eu queria fazer uma pergunta. Existe... O corpo acostuma com o cansaço, por exemplo, você falou cinco horas por dia. Tem meses, assim, que eu dormir cinco horas é maravilhoso, entendeu? E eu não consigo, porque o corpo acostuma a dormir pouco. Isso tem... Acostuma. Existem situações diferentes, por exemplo, uma pessoa apaixonada, ela vai ter uma necessidade de sono muito menor, porque ela tá extremamente motivada. Alguns neurotransmissores estão diferentes. A gente, às vezes, não precisa de um número absoluto de horas. A gente sabe que o sono, ele não é uma coisa que começa e acaba. São ciclos de mais ou menos 90 minutos. Então, em vez de você pensar quantas horas, talvez se você pensasse quantas horas e meia eu consigo dormir, talvez você consiga ter um repouso melhor. Então, faz mais sentido, por exemplo, dormir seis horas do que dormir cinco, ou talvez dormir três. Mas isso não dá pra ser pra sempre, porque você tem que permitir que o ciclo aconteça. Vou fazer assim, a gente vai dar uma pausa pra gente falar depois sobre o que pode fazer pra desacelerar, né? Pra tentar desestressar, pra tentar ter um melhor rendimento do nosso cérebro. O que a gente pode fazer? Uma delas, eu acho que é a música. Vamos cantar, Jalma? Acho que isso é bom. Olha só. A gente vai ouvir agora Perdeu a Razão, é isso? Perdeu a Razão, música... Olá, também, aqui no clipe tem participação da Marília Mendonça com você, né? É um tema muito forte, né? Fala de violência contra a mulher. Violência contra a mulher. Contra a mulher e, assim, isso mudou também a minha vida. Porque a minha mãe viveu muito isso. E a... Era a lembrança que eu tinha da minha infância. Eu pensei que já passou, já foi. Já tinha superado, né? Já tô numa boa com meu pai, isso e demais, né? Pedi perdão pra ele, porque eu sentia um sentimento muito ruim por ele. Aham. E eu pensei que tinha resolvido isso. Quando eu comecei a cantar essa música no estúdio, eu desabava... Quando chegava nesse refrão, eu desabava no choro. Porque aquela cena da minha infância vinha... Voltava. É. Mas depois que eu consegui cantar, eu fiquei leve. Então, tomara que você ajude outras mulheres que estão precisando, né? Superar esse momento difícil, né? Vamos lá, então. Vamos ouvir. Perdeu a razão. Perdeu a razão. O que você foi arrumar pra sua vida? Ninguém segura o amor na base da briga. Se desconfiava porque não largou. Não adianta chorar o leite que já derramou. Ela não prestava e você sabia. Se não te dava assim, alguma coisa escondia. Ela errou pela traição. Mas que agride, perde a razão. E na hora da raiva, pra que essa levantou a mão pra ela? E na hora da raiva, pra que essa levantou a mão pra ela? E na hora da raiva, pra que essa levantou a mão pra ela? E na hora da raiva, pra que essa levantou a mão pra ela? E na hora da raiva, pra que essa levantou a mão pra ela? Pra que essa levantou a mão pra ela? E na hora da raiva, pra que essa levantou a mão pra ela? E na hora da raiva, pra que essa levantou a mão pra ela? Já, já. Estamos de volta ao vivo. A gente tava falando sobre como o nosso cérebro pode ficar sobrecarregado com as muitas tarefas que a gente tem pra desenvolver ao longo do dia, né? Agora a gente vai ver o contrário. Como é que a gente faz na hora que a gente precisa que o nosso cérebro descansa? André Corvelo foi pra rua. Fácil encontrar boas ideias pra descansar? Foi interessante, Fátima. Tem gente que, claro, quem pode, dá uma cochilada ali na hora do almoço. Quem não pode, ouve música. Tem um momento ali de descontração com os amigos. Acho que medidas paliativas, mas muitas bem curiosas. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, vamos lá. Tudo bem? Eu sei que você está com pressa, eu sei. Rápido. Dez segundos, prometo. Rápido aqui, vem cá. Não tem como, não. O que as pessoas fazem quando estão com a cabeça cheia, com pressa, tem um monte de problema pra resolver. O que você faz pra relaxar? Gosto, tipo, de ir na praia, de dar uma volta, de vir pro shopping. Eu escuto música. Escuta música? Amo. E aí passa. Melhora um pouco. Relaxa um pouco. Boa viagem, tchau. Se eu estou no ônibus, eu começo a ler livro. É uma forma de sair do... Gostei dessa aí. O que você faz pra relaxar um pouco? Trabalho. Que isso? Sério? Não, durmo. Consegue tirar sua anequia durante o dia, não, né? Ou consegue? Não, não, não. Não dá, não tem tempo. E agora, no meio do dia, que você não pode dormir, o que você faz pra acalmar um pouco? Café. E comer doce. No momento que eu tiro pra almoçar, é o momento que eu tento pra relaxar. Entendeu? Pensar coisas que não sejam do trabalho. Sempre ouço assim, poxa, você alegrou meu dia. Coisas assim, aí é esse que é o reconhecimento, né? É aquilo que pra muita gente passa despercebido, mas é o reconhecimento, principalmente do artista de rua. Na verdade, eu larguei uma vida de escritório pra poder trabalhar assim na rua. Peraí, gente. É aniversário de quem? Colega de trabalho. Vai relaxar um pouquinho agora, uma festinha? É. Parabéns! Parabéns! Desculpa, desculpa. O pessoal foi relaxar um pouquinho também na hora de trabalho, viu? Aniversário de alguém. Só que eu invadi a festa, aí não pode também, né? O Anderson, ele estuda matemática na faculdade. É clarinetista, toca clarinetes na igreja. E ainda toca obra, ele é empreiteiro. Empreiteiro. Você dorme? Durmo, durmo, sim. Eu durmo. Sou casado. E é casado? É. Não, peraí, cara. Parei com você. Parabéns. 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 O melhor foi a ligação do durmo, você é casado, mas como é que você dorme? Não dá, né? Você desestressa como? Quando você sente, assim, aquela hora que tem que dar uma pausa, não tem jeito. Eu não sei se isso é correto, assim, mas pra eu dormir eu coloco músicas, coisas mais tranquilas, som de natureza. Tem algumas coisas... Barulhinho de chuva. É, barulhinho de chuva, algumas coisas que me tranquilizem. Não sei se isso é bom pro sono ou não, mas funciona comigo. A música é excelente. E, assim, pra cada pessoa, a música é quase como se fosse uma farmácia de graça que você pode ter. Eu tenho uma amiga que faz medicina legal e ela gosta de heavy metal. Ela relaxa e consegue descansar e dormir escutando heavy metal. Ela fica tranquila. Você tinha falado da questão do ciclo do sono. Isso. São 90 minutos, é isso? Em média, 90 minutos. A gente começa a profundo sono, entra numa fase de sono profundo em que o cérebro funciona ativamente organizando a memória, quando a gente tem os sonhos e outras experiências, né? Durante o período que a gente tá descansando e depois ele superficializa novamente. Então, assim, são ciclos. E é importante que isso aconteça. Você vai tirar aquela soneca que ela tenha pelo menos 90 minutos. Não, uma soneca mesmo, menos do que 20 minutos. Senão, já não é mais soneca. Senão, você entrou dentro do período do sono. Entendeu? Aí não é soneca. Aí você dormiu. 20 minutinhos é soneca. 90 minutos já é um ciclo de sono. Mas, olha só, pra você não ficar estressado, vou te falar o seguinte. Ele vai, daqui a pouquinho, apresentar o trecho de um musical que ele tá fazendo em São Paulo, A Pequena Sereia, mas ele tem que se caracterizar pra poder cantar aqui pra gente. Então, pra que você não fique estressado, eu vou liberar você pra ir se arrumar. Já volto, Brasil. Enquanto você já volta. Enquanto isso, doutor Fernando, explica pra gente aqui, por favor, o que acontece nesse cérebro estressado e o que muda quando a gente consegue fazer algum tipo de atividade que relaxe. Fátima, um conceito interessante que a gente pode utilizar pra explicar isso é o conceito de que, durante a evolução, o cérebro humano foi pegando coisas dos animais e, portanto, a gente tem uma constituição que tem um cérebro reptiliano, que significa que ele tá muito envolvido com as nossas questões de sobrevivência e instinto básico, um cérebro emocional que aparece nos mamíferos superiores, que seria o psicoencéfalo, a parte relacionada com a memória, com o olfato e essas experiências mais sensitivas. E o neocórtex, que é a parte que dá pra gente a percepção do mundo como ele é para nós e nos dá inteligência. Quando a gente tá descansado, o rendimento intelectual é bom, a gente consegue atingir a nossa plenitude, cada um tem as suas habilidades, mas a gente consegue chegar no nosso melhor. E as nossas decisões, elas são melhores e o nosso comportamento emocional é o melhor possível. Quando uma pessoa está no limite do esgotamento da estafa mental, eu não tô falando do cansaço normal, isso também acontece, mas numa situação crítica mesmo. Esse sistema não funciona, essa comunicação entre as três partes não funciona de uma forma saudável. Então o que acontece? Existe uma diminuição da performance intelectual. A pessoa começa com um problema de memória, daí já acha que é Alzheimer. E não é. Na verdade, tá vivendo um problema que é contornável. Ela diminui a capacidade de concentração, então não consegue reter nenhuma nova informação. Um estudante, por exemplo, não vai adiantar porque ele não vai aprender mais nada. Nada. As decisões não são as melhores. Para a pessoa, a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode tomar boas decisões para a nossa vida. Não são as melhores. E aí você entra num ciclo complicado. E o limiar emocional, ele vai lá para baixo. Então uma coisa que podia ser uma briga resolvida simplesmente com desculpa, por favor. Às vezes mãe e filha, ou marido e mulher, a coisa cria uma dimensão. Vira um tormento. E tudo isso pode ser um cérebro exageradamente cansado. Exatamente. Aí ficamos reptilianos, é isso? É, reptiliano. Aí ficamos assim, ficamos assim, estressados, é isso? Mais reptilianos. Isso aqui fica privilegiado, porque a parte biológica do seu... Existe um sistema que tenta fazer a sua defesa. Por exemplo, se você tem uma hemorragia, você vai cair no chão. Porque quando você está no chão, o sangue consegue mandar, através do coração, nutrientes para o cérebro. Se você ficar de pé, a pressão baixa não dá. Mesma coisa, quando você está numa situação de estafa, ele começa a tirar a energia das partes que teoricamente seria um luxo, para priorizar a parte que é a vida como ela é. A vida é importante. Então colocando você para descansar mesmo. E aí você faz besteira. Olha, Guinda, você relaxa como, Joelma? Eu canto música gospel. Eu pego meu violão, aí eu canto, depois eu apago. Olha só, ali no VT da sua reportagem, eu vi uma moça dizendo que relaxa trabalhando. A gente está com a Sayonara aqui. Ela também diz que relaxa trabalhando. Você tem três funções? Três. Essas que eu falei, né? Foram as outras que eu tenho que eu faço. Por quê? Eu tenho um sacolão, então eu tenho que acordar cedo, ir para o SEASA, montar o sacolão, trabalho com decoração de festa e à noite eu monto o cachorro quente na frente do meu portão. E se você... Então, se eu ficar parada, esse final de semana eu fiquei parada por causa dessa greve dos camineteiros, não teve como eu ir buscar. Então, eu já estava entrando em pânico, porque eu já estava ficando com dor de cabeça, me dava repito. Mas é porque não está trabalhando ou é porque aí você não vai receber o dinheiro que você precisava? Agitação, minha calma. Não, não nem por causa do dinheiro. É mais por estar ali querendo trabalhar, querendo fazer. Então, arrumo ideia, arrumo coisa para fazer, vendo doces. Ela é pouco agitada, né? Eu já estou aqui. Agora, Fátima, você pega, por exemplo, o exemplo da mulher que tem filhos e fica muito tempo dentro de casa, tendo que tomar conta das crianças e coisas assim. Imagina o quão estressante que não é. Essa possibilidade de você sair, essa agitação que ela fala, é trocar informação com pessoas, né? Às vezes dá uma risada, um troço. Isso, isso, isso. Eu contato com as pessoas. Isso me relaxa também. Depois do meu show, assim, sempre que eu posso, se eu não vou sair correndo do show para pegar um avião, eu vou voltar para o hotel, eu atendo 100 pessoas do meu fã clube. Aquilo acaba dando uma... Gente, eu relaxo, a gente brinca, a gente conversa, aí você nem vê o tempo passar. Dá uma relaxada. Você lança de contato com as pessoas, isso é muito importante. Bruna, para você, o que te relaxa? Acho que música também. Música também? Sempre estou escutando música, meu fone está sempre comigo. Às vezes, vindo para gravar, eu fico escutando música, assim, aí decora o texto, eu escuto música. O que será que relaxaria a Lídia, de orgulho e paixão, que você está fazendo lá, tão espivitada, tão agitadinha? Namorado. A Lídia, acho que relaxaria com os beijinhos na boca mesmo. Ela é muito, né, extrovertida, ela não para quieto, só indo ela namorar. E acho que ela só fica satisfeita se ela tiver um pretendente ali do lado dela, assim. Ela não relaxa, não. Mas ela já encontrou o Irapuru mesmo? Ou pode ser o outro, de repente? Você acha que ela, na verdade, o que ela quer é ter alguém do lado dela? É, então, no início, sempre me perguntavam, o que você acha que ela gosta do Irapuru? E eu ficava meio na dúvida, e agora eu consegui perceber que gostar, ela gosta mesmo do romance, entendeu? Ela não interessa com quem for. Se ela estiver ali podendo namorar, ela vai estar namorando. E aí, ela é desapegada, né? Ela já terminou com um, já está quase com outro, e já está escolhendo ali com quem ela quer namorar. Ela quer estar namorando, isso que importa. Avançada para a época, né? É, muito legal. Mas todas elas. Todas elas são muito modernas, né? Muito, muito. Muito atualizadas. Empoderadas. Empoderadas. Fazem o que quiserem. Isso mesmo. Olha só, no próximo bloco tem mais música com o Joel, e o Tiago Abravanel também vai cantar para a gente. Já, já. Não sai daí, não. Estamos de volta ao vivo. O dia dos namorados está chegando. Encontrar a cara à metade não é fácil, mas quando você conhece a pessoa certa e rola aquela química rara, dizem que o sangue ferve. Para comemorar a data mais apaixonante do ano, a gente preparou uma surpresa para alguém aqui da nossa plateia. Vamos ver. Ela é um raio de sol. Ela é luz de manhã, ela é calor, ela é alegria, ela é movimento. O que a gente sente um pelo outro não para de crescer nunca. E desde a primeira vez que a gente se falou, ela é a melhor conversa da minha vida. Ela é meu porto seguro e também é se jogar no meio do mar. É a primeira pessoa que eu penso de manhã e a última pessoa que eu penso antes de dormir. É maravilhoso acordar com ela todo dia, ver aquele sorriso e dar um abraço antes de sair da cama. Você lembra que você perguntou para mim outro dia se eu teria coragem de me declarar para você na frente de todo mundo? Acho que não dá para ter dúvidas disso. Espero que dê para ver o nosso amor lá de Saturno. Te amo muito. Nossa! Lindo! Vamos ver a declaração de amor. Cheguei aqui, Úrsula. E aí, o que você achou, Úrsula? Ótimo, você me fez chorar em rede nacional. Mas olha, o Úrsula e o Matheus estão namorando há um ano e meio, né? Ele é muito romântico? Muito. É? Mais romântico que eu. É mesmo? É. Então ele é capaz de muitas surpresas? Sim. Ah, porque a surpresa... Tipo isso. Entendi. Não, tipo isso não, porque a surpresa ainda não acabou. Ah, não? Não. Ah, meu Deus. Pode entrar, Matheus. Tudo bem, Matheus? Prazer. Tudo bom? Que lindo. Olha só, eles se conheceram num aplicativo de relacionamento. E o curioso é que a Úrsula já estava, assim, quase que desistindo de ficar no aplicativo. E ele foi a primeira pessoa com quem ele conversou. Foi o seu primeiro contato? Sim, foi a primeira pessoa com quem eu falei. Eu entrei, ela estava online, eu falei com ela e foi a única. Acabou. E foi difícil, assim, porque ela já estava meio que desistindo, não estava nem mais animada com aquele ato. Foi só o tempo dela dar uma olhadinha no meu perfil, que no começo ela não estava me dando papo, mas depois disso foi fácil. É mesmo? Olha, eu estou super feliz. Olha, eu estou super feliz, muito contente mesmo. Feliz mesmo de ter recebido vocês aqui. Que o amor de vocês, assim, dure, seja sempre lindo, assim, colorido, perfumado. Obrigada. Muito obrigada por terem vindo aqui e por terem participado dessa homenagem aqui. Olha, a Natura criou uma fragrância inspirada nos apaixonados. O essencial UD masculino e feminino. É o encontro perfeito do ingrediente mais precioso do mundo, a madeira UD, e notas da Casa de Perfumaria do Brasil. Feliz dia dos namorados, então, para todo mundo. Chegou a hora de saber o que é a notícia nesta manhã. É o G1 em um minuto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Fátima. Olá, pessoal do Encontro. Vamos aos destaques de hoje? Vamos sim, Fátima. Hoje é o dia mundial do meio ambiente e tem operação do IBAMA e da Polícia Federal em 14 estados contra o tráfico de animais. Até o começo da manhã, duas pessoas foram presas no Rio e uma na Paraíba. Os agentes apreenderam 30 animais, entre cobras, lagartos, aranhas e uma iguana. Segundo a polícia, os acusados usavam nomes falsos para vender os animais pela internet. E o ex-presidente Lula prestou depoimento agora de manhã num processo da Lava Jato sobre a Olimpíada Rio 2016. Lula, que está preso, foi ouvido por videoconferência como testemunha a pedido do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A investigação apura compra de votos para o Rio sediar a Olimpíada. Lula negou saber de qualquer negociata. Pelé também deve ser ouvido como testemunha no processo ainda hoje. Em São Lourenço, Minas Gerais, o cachorro Bolinha ganhou o apelido de cachorro católico. Isso porque ele é visto em tudo que é missa, procissão e até casamento. O Bolinha tem grupo no Facebook com quase 1.500 pessoas que só compartilham fotos e histórias desse cão-tólico ou cão católico. Adorei o trocadilho, obrigada. Muito fofo mesmo. Pessoal, a gente liberou o Tiago para se arrumar, ele já está pronto como Sebastião da Pequena Sereia, o musical que está em cartaz em São Paulo. A gente vai convidar o Tiago. Vamos convidar também a Ariel, que vem para a apresentação, a Fabi Bang. E o nosso príncipe, o Rodrigo Negrini. Vamos mostrar para a gente, então, um trecho. Tiago, muito legal. Bem-vindos. E oi, mamãe, tudo bem? Tudo bem? É um musical da Disney que pela primeira vez permite uns toques de Brasil, né? Uma adaptação brasileira, exatamente. A adaptação tanto nos ritmos, bordões, jeito de falar, né? Tem brincadeiras com a nossa cultura, é muito bonito, muito bem arrumado. Inclusive aqui as Vitórias Regas. É, Vitória Regas aparecendo na história da Pequena Sereia. Exatamente. Muito legal. Queria que você mostrasse, então, para a gente, vocês mostrassem um trecho para a gente ver. Posições, galera! Vamos lá. Vamos lá. Ela é linda Veja a luz no seu olhar Não é muito de falar Mas exala um encanto E sem perceber Você quer se envolver Só falta um beijo seu Simba! Simba! Não sei não Cadê a emoção Só falta um beijo seu Não vai dar A chance vai passar Sem esse beijo seu Vem cá, eu preciso saber o seu nome Quem sabe eu não adivinho? Alessandra Amanda Fátima Ariel Seu nome é Ariel Ariel? 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 Olha, é bonito Ok Ariel Chalala Chalalalala Vai sem dó Ela precisa só ganhar um beijo seu Chalalalala Dá pra ver Que ela quer saber Como é um beijo seu Chalalalala Vai rolar É só você chegar e dar um beijo seu Chalalalala A canção Tomou seu coração E pede um beijo seu Dá logo um beijo seu Oh Beijo seu Beijo seu Não vem de onda não Que agora ele lá no show dos famosos Caracterizar e cantar Não é novidade Amor, mas eu troquei em dois minutos Aqui agora Sai correndo aqui Mas aqui o programa é rapidinho Mas quero agradecer a oportunidade De poder trazer o elenco todo de São Paulo aqui A gente tá amando fazer esse espetáculo A gente tá num sucesso maravilhoso Mas ainda tem ingresso até o final de julho Então se você quiser Garante seu ingresso rápido, rápido, rápido Porque esse elenco é maravilhoso Fabi Bang arrasando de pequena sereia Absoluta Arrasando, cantando Esse elenco maravilhoso Muito feliz A gente tá muito feliz E você, quer dizer, que tem que conciliar E esse tipo de trabalho E mais os ensaios do show dos famosos Tá liderando o time 1 Quer dizer, é uma responsabilidade também É, show Fora tudo isso ainda tem os meus shows O show, né O baile do Abrava É, minha empresa O baile do Abrava Tem um monte de coisa, né Qual foi que você gostou mais, não é? De fazer um show dos famosos? Bom, o Tim Maia, sem dúvida nenhuma Foi algo muito especial na minha vida Mas eu acho que o Elton John foi O mais difícil Não o mais difícil Mas talvez o que as pessoas Tenham mais ficado impressionada, assim Porque o Tim Maia, talvez As pessoas já conheciam Apesar de eu nunca ter feito Caracterizado assim, né? A caracterização ficou incrível, né? É a primeira vez que eu me vi no espelho De Tim Maia Começou a chorar Fiquei... Mas o Elton realmente Tá maravilhoso Foi legal, né? Muito legal Olha, deixa Muito obrigada por terem vindo Obrigada A gente tá encerrando, Bruna Obrigada pela presença, André Meus parceiros queridos E aqui nessa quarta A gente vai mostrar aqui Como ideias criativas Estão ajudando muita gente A enfrentar dificuldades financeiras E a ter sucesso nos negócios Até nos mais simples O consultor em inteligência financeira Gustavo Cerbaz Vai mostrar como isso é possível Vão estar com a gente O ator Érico Braz A atriz Guilhermina Libânio A Úrsula de Malhação E também o cantor Vitor Cleis Eu espero você Logo depois do bem-estar Agradecer a presença da Joelma Pedir pra você Encerrar nosso encontro de hoje Muito obrigada Boa tarde pra todo mundo Vamos chegar pra cá? Agora eu quero ver a gente dançar